Boa tarde pessoal da Solar TV, estamos aqui na InterSolar 2019, é uma feira que cresceu, a gente está vendo o crescimento, é o crescimento do mercado. Estou aqui com a Marina Falcão, diretora jurídica da BGD. Marina, fala um pouquinho para a gente aí da expectativa da mudança da 482. É um assunto que está aí nos corredores, está todo mundo aí preocupado, agitado com isso aí. Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde pessoal, tudo bem? Mais um ano de InterSolar, um evento de sucesso, três dias de feira para interagir com a cadeia toda do setor solar, desde prestadores de serviços até empresas, fornecedores, integradores, consultores. A BGD está aqui mais uma vez presente, eu como diretora jurídica. E passeando pelos corredores, vira e mexe, o pessoal me pergunta, Cássio, e aí, vai vir a mudança, vai vir a terceira resolução que vai alterar a 482? Como é que vai ficar esse assunto, a questão do direito adquirido, vai ficar para esse ano ou vai ficar para o ano que vem? O que a gente espera, o Brasil, o que queremos é que não venha mudança nenhuma, mas que realmente vai ficar para o ano que vem. Isso já foi sinalizado diversas vezes pela agência fiscalizadora, a ANEEL, e a gente tem vários motivos que embasam isso. O primeiro é o tempo mesmo hábil, que eu acho que ficou curto. O pessoal não vai conseguir analisar isso num tempo efetivo que dê para sair essa nova publicação dessa terceira resolução, que vai alterar a 482. E aí, provavelmente, a gente vai ter essa minuta da resolução feita e corrida para o final do ano. Então, isso provavelmente vai ficar para 2020 mesmo. A gente tem uma janela aí de março a junho para a publicação dessa terceira resolução, que vai alterar a 482. Não queremos que venha alternativa nenhuma, que fique na alternativa zero, mas se vier, que fique pelo menos na alternativa 1 ali. E é isso aí, pessoal. Boa feira, bons negócios. Um abraço, pessoal da TV Solar, FRG e ABGD.